Cuca assina com Corinthians e Fiel faz campanha contra a chegada do novo treinador. O Timão anunciou a chegada do treinador, que estava livre no mercado da bola, e desagradou boa parte da Fiel torcida e olha só no que deu. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Com a derrota para o Argentinos Juniors, a diretoria resolveu demitir o técnico Fernando Lázaro, que agora terá um cargo de auxiliar na comissão fixa do clube. Para o seu lugar, o Timão fechou a contratação de Cuca livre no mercado desde a sua saída do Atlético Mineiro em 2022. Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians reprovaram a chegada do treinador, muito por conta de um caso que aconteceu em 1987, na cidade de Genebra, na Suíça. O então meio campista do Grêmio foi detido com outros três atletas sob a acusação de manter atos sexuais com uma menina de 14 anos. Cuca chegou a ser condenado a 15 meses de prisão e ao pagamento de 8 mil dólares. Veja as reações nas redes sociais. Um torcedor diz. Se o Cuca se tornar treinador do Corinthians, eu não assisto mais nenhum jogo desse clube até ele sair. Outro torcedor também se manifestou. Voltarei a acompanhar após a saída do mesmo. Outro torcedor diz. É sério isso? Vocês só podem estar de brincadeira com a nossa cara. Essa será a primeira passagem de Cuca pelo Corinthians. Durante a sua carreira, ele já treinou os rivais Palmeiras, Santos e São Paulo. Além disso, soma o último trabalho do técnico foi no Atlético Mineiro, que terminou de forma frustrada já que a equipe rendeu bem abaixo do esperado. Agora me conta aí, o que você achou da contratação de Cuca no Timão? Você também rejeita o técnico? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.